Fala, Helena! Então, Vitor, eu tava pensando aqui, quando a gente é mais novo, a gente quer viver independente, morar sozinho, ganhar o próprio dinheiro, não é isso? É mais ou menos assim. Sabe de nada, inocente. Helena, ó, segura essa emoção aí um pouquinho, porque os pesquisadores australianos, eles dizem que a gente tem que esperar um pouquinho mais pra se chamar de adulto. Eles defendem a tese de que a gente só pode ser adulto mesmo depois dos 24 anos. Ah, não, Vitor, aí também não dá, né? Quando a gente começa a se sentir gente grande, vem uma dessas. Pois é, né? Ah, não, peraí, minha mãe tá me ligando. Alô, mãe? Deixa eu acabar a ligação, a gente fala mais desse assunto no Domingo Espetacular. No Domingo Espetacular dessa semana, a gente vai falar sobre leite. Você já parou pra pensar em tudo que a gente come, tem leite. Do café da manhã até o jantar. Mas será que esse alimento faz tão bem assim mesmo, Denise? Ih, Lia, isso é uma discussão que vai longe. Tem gente que defende que leite é bebida de criança. Outros acham que tem que tomar a vida inteira, porque tem cálcio. Mas também, olha, tem outras pessoas que não podem nem chegar perto desse alimento. Os intolerantes, no caso. É, os intolerantes e também os alérgicos. É bem diferente e a gente vai explicar no Domingo Espetacular. Pô, Chico, tá correndo? Vamos gravar a chamadinha? Ah, não, Vitor, agora não. Tô com a fome da bexiga lixa, preciso encher meu bucho. Bexiga lixa? Bexiga lixa, é do dicionário de pernambuquês. Mas quem vai explicar pra vocês é a maga lá de Recife, ela sabe tudo sobre isso. Tu tá me aperreando uma hora dessa, é? Mas beleza? Como eu sou arriada os quatro pneus pelo meu público, eu vou contar a todo mundo como é que se fala aqui no nosso Pernambuco. Assista no Domingo Espetacular, logo coladinho com a hora do faro, tá bom? Encontro vocês lá, agora não assista não, pra você ver se não vou ficar retada.